Olá, eu sou o Gavroche e venho aqui apresentar para vocês o Oregon Love Time. Se você é do tipo que acorda muito cedo, quando tudo ainda está escuro, ou então tem sono leve e desperta várias vezes durante a noite, o relógio com projeção da Oregon Scientific pode ser uma boa companhia. Basta apertar o botão de soneca para que o relógio projete as horas no teto do seu quarto. Se preferir, você também pode ajustar o relógio para se manter aceso durante toda a noite. Só que, para esta função, é recomendável que, além das pilhas, o relógio também esteja ligado ao seu adaptador de tomada, para que as pilhas não sejam gastas em pouco tempo. Por falar em pilhas, se o recurso de projeção for usado de forma intermitente, ou seja, apenas de vez em quando, as pilhas chegam a durar até um ano sem necessidade de troca. Este modelo, chamado Love Time, tem um design atraente e corpo em plástico transparente na cor vermelha. Mas não é só a cor que remete ao tema de romance. A informação das horas vem acompanhada de corações que piscam junto à projeção. Mas, além disso, o Love Time da Oregon também tem alarme e display com informações de dia da semana, além de dia e mês do ano, que se acende junto com a projeção do teto. Confira mais informações na ficha de produto aqui do nosso site.